Abertura E apitou João Paulo Araújo Está começando o grande clássico Aqui no Morumbi Para você de todo o Brasil Está começando Corinthians e Palmeiras Ele já participou tantas vezes Deste grande clássico De tanta emoção E está aqui ao nosso lado agora Roberto Guivelino Um abraço viva Um abraço Jota Amigos do show do esporte Um forte abraço Realmente tudo para ser um grande clássico Palmeiras praticamente muito mais tranquilo O Corinthians ainda depende de um ponto Ou dois pontos para a sua classificação Então quem vai buscar muito mais Atrás do prejuízo Vai correr atrás do prejuízo É o Corinthians Então acredito que um jogo bem aberto Bem solto Mas tem tudo para agradar Jota Aí a primeira participação de Roberto Guivelino Num domingo lindo em São Paulo Num Morumbi também lindo Com muita gente Aí o arremesso favorecendo a equipe do Palmeiras Mazinho já chamando para a primeira intervenção O goleiro Sérgio Começo de jogo Começo de clássico para você Zinho foi empurrado Lá já está marcada esta falta E vem para esta partida Um dos árbitros Mais regulares Neste campeonato total João Paulo Araújo Que está muito bem na temporada Depois daquela tempestade toda Para cima dos árbitros Ele se salvou É se salvou A gente viu ele apitar em Americana Rio Branco e Palmeiras Apitou Santos e São Paulo E está aqui em outro clássico hoje Está bem o João Paulo Araújo O Palmeiras tenta lá com o Edmundo A torcida do Palmeiras gosta Evidente O Palmeiras já faz aproximação Com o Jean-Carlo Meteu lá dentro Olha que bola rolada Para o Medilson Perdeu a passada Lá dentro ainda Olha lá Pegou Ronaldo Pegou Ronaldo O Palmeiras chegou Com um minuto e meio de jogo Para fazer o primeiro Otávio Chegou e chegou fácil Um trabalho do Edmundo Pelo lado direito Cortando três vezes a mais Rique Com a perdida de bola Aqui da defesa do Corinthians O trabalho do Edilson Até o desfecho da jogada Quase da pequena área Machucou-se Edmundo Que me parece ter sido travado Na hora de chutar Está lá sendo atendido Pelo departamento médico Está fora de campo Atendimento ao jogador Edmundo do Palmeiras Na primeira pontada Perigosíssima do Verdão Aqui no Morumbi Com um minuto e meio Impressionante Jota Rapidez do time do Palmeiras Aqui Com o Jean Carlos Edilson E Edmundo Esses três jogadores Muito rápido Você vê que a característica Dos dois times Meio parecido Em termos assim Tático Desenho tático Do Palmeiras Não tem um centro-alvente fixo Nato E o Corinthians também Não roubou não Todo mundo sabe Também não é um centro-alvente fixo Aí para cobrar Suadil Dois minutos e quarenta Começo de jogo Ele arrisca Bate direto Nas mãos do goleirão E outro detalhe Jota Hora que o Edmundo sentiu a bola Ele foi Ele pulou Ele foi pular Para deixar o Jean Carlos Bater de pé esquerdo E ao cair Eu acredito eu Ele deve ter torcido O tornozelo É mas já está bem Já corre aqui pela lateral E vai voltar para o jogo O Edmundo Para a alegria Da torcida do Palmeiras Para alívio até Da torcida do Palmeiras Vai voltar daqui a pouco O Edmundo Você viu esta falta aí Já está parado o jogo E o João Paulo Araújo Já autorizou O retorno do Edmundo São três minutos Para você De todo o Brasil O grande clássico Paulista E do futebol brasileiro Palmeiras e Corinthians Está lá o Roberto Faz a jogada com Edinho E um detalhe O técnico Nelsinho Botou o Tupanzinho Para correr atrás Do Zinho Onde que o Zinho for Você pode vão ver Vocês vão notar Amigos Do Show do Esporte O Tupanzinho na sua marca O amigo da Baderantes Fica de olho na bola Que o Riva Fica de olho no jogo E vai passando para você Todos esses detalhes De repente Claro Estamos acompanhando a bola Mas fora do lance Da bola Mas temos As marcações As deslocações E o Riva Vai traduzindo para você Saiu o Elias São quatro minutos Moacir faz a jogada Atrás com o Henrique O Palmeiras tem 40 pontos O Corinthians tem 34 pontos Tata já falou Logo na abertura O Palmeiras pode Sair daqui Com o ponto extra E o Corinthians pode Sair daqui Mais do que nunca Classificado entre os seis Saiu o Elias Posição legal do Adil A posição é boa E ele vai meter lá dentro Beleza Subiu para tirar Edinho Completou lá fora Edilson Vem buscar Edmundo Chega com ele Marcelo Chega por trás Também o Tupan João Paulo Mandou seguir Não O jogo já estava parado Ele tinha marcado A falta do Tupan 4 minutos 40 segundos O Corinthians faz a sua 28ª apresentação O Palmeiras também Portanto estamos na rodada De número 28 Do Campeonato Paulista A antepenúltima Nesta fase Está parada aí Mais uma falta Agora favorecendo A equipe do Palmeiras Sofreu a falta o Zinho Aí para a cobrança Mazinho Meteu lá dentro César Sampaio Apareceu A defesa ficou paradíssima Parada 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 Ninguém acompanhou O Sampaio Que vinha por trás Mas o que é que está Vendo com a zaga Do Corinthians Otávio Essa responsabilidade Teria que ser do Paulo Sérgio Porque o Marcelo Estava na área E o Ezequiel Vinha acompanhando Quem fechava Do lado esquerdo Portanto sobrou Ali para ele Do lado direito Vinha acompanhando O César Sampaio Paulo Sérgio Que aliás está voltando Para a equipe hoje Como no Palmeiras Está voltando o Edilson 5 minutos E o Palmeiras Já chegou duas vezes Com perigo Ali na cara do Ronaldo Bola metida na frente Para o Paulo Sérgio Chegou bem no lance Joga lá dentro Essa vem para o Adil Masinho tirou Olha a sobra do Ezequiel O Corinthians na frente Aí agora Ezequiel tenta Uma jogada individual Estava bem marcado Bem bloqueado ali E o Palmeiras Está saindo agora Vamos ver para quem Ele vai abrir Na esquerda tem um Jean Carlos Está impedido Badeira marcou Acertadamente Estava impedido Camisa 9 do Palmeiras Justamente a mania De querer correr Com a bola Ele diz Se ele levanta a cabeça Já olha a movimentação Do Jean Carlos Toca a bola Aí sim É ele que vai partir Saindo Henrique A próxima quarta-feira Jean Carlos Ali com ela Roberto Outra vez o Jean Está se metendo O Edilson Está impedido Outra vez Está trabalhando Bastante aqui O bandeiro O Edimauro Garcia De Tófolio E bem Porque outra vez O atacante Do Palmeiras Estava avançado E o Nelsinho Chamou o Adil Ali para a primeira instrução Para que o lado direito Do Corinthians Preste mais atenção Nessa deslocação Do Edilson E do Edmundo Outra vez O Esforço O Esforço todo Do Adil Valeu Elias Está com ela Adil Vai meter na frente Para o Bobona O dominou Sai com ela Limpo Antônio O Carlos Acabou se complicando Depois Daniel Completou E completou mal Está lá O Leandro Vai na captura Lá o Zinho Leandro e Zinho Escanteio O último toque Foi do Zinho É o escanteio Para o Corinthians Lá na direita Primeiro escanteio Do jogo Disputa entre Dois ex-companheiros Zinho e Leandro Silva Muito pouca gente Sabe Jogaram juntos Do Flamengo É o Luiz Pedro Que é o meu operador De som Fica me olhando Aqui é verdade Jogaram juntos Do Flamengo E vai o Adil Para levantar Escanteio Para o Corinthians Primeiros oito minutos Aqui Veja como O pessoal Vai se arrumando Lá dentro Aí está a cobrança Do Adil No primeiro pau O desvio Chegou para tirar Daniel O Bobo foi traído Lá pelo quique Da bola Mas ainda é dele João Paulo Acompanha de perto Manda seguir O Bobo pediu Uma falta Lá Zinho Opa O Henrique Passou o pé Ali no Zinho E o João Paulo Araújo Estava muito próximo Vai sair cartão Porque ele está chamando Lá o zagueirão Ou não Não Está só mostrando Que é para lá Exatamente Batinha que dá cartão Amarelo Foi falta por trás A sétima falta Do jogo A quinta falta Do Corinthians Através do Henrique No Corinthians Pendurados Ronaldo Marcelo O Bobo e Neto Que está no banco E no Palmeiras Só o César Sampaio Não saiu cartão Não Nenhum até agora Zero a zero Corinthians e Palmeiras O Corinthians Marcou mais Que o Palmeiras No campeonato Né Otávio Como é que é Jota? O Corinthians Marcou mais gols Que o Palmeiras É marcou dois a mais O Corinthians tem 52 É o ataque mais positivo E o Palmeiras 50 Paulo Sérgio Lá pela direita Você está acompanhando O César Sampaio Com ele Já ficou Ele arrisca Bate 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 Frag Mas em compensação O Palmeiras Tomou menos gols Que o Corinthians É exatamente O Palmeiras tomou 23 E o Corinthians 32 O Palmeiras tem O maior número de vitórias 17 Mais pontos 40 E menos derrotas 4 E o Corinthians tem mais gols A seu favor 52 Saindo por ali O Leandro Marcado Ou pressionado Ali pelo Edmundo Chegou por trás Giancarlo Faz a jogada com o Roberto Que toca atrás Para o Edinho Vamos chegando A 10 minutos De jogo Zero a zero Olha o Roberto Edinho Baiano O discípulo De Mário Sérgio Antônio Carlos Zinho Faz a abertura Para o Roberto Que está solto Livre Lá você observa Agora que ele vai Para cima do Leandro Está encostando ali O Zinho Já recebeu Se complicou um pouco Com a bola Depois fez a falta O Zinho Em cima do Tupan Nem poderia Ser diferente Um começo nervoso Tenso Para Corinthians E Palmeiras Roberto Carlos Chegou César Sampaio A torcida do Palmeiras Gosta Paulo Sérgio Vai por baixo Faz o desvio A gente está insistindo Em falar isso Se o Palmeiras consegue O resultado positivo Hoje aqui A vitória Garante o ponto extra E aí pode se preocupar Com o campeonato paralelo Que disputa Ou então poupar Os seus jogadores Para a grande semifinal Do Paulista Olha em que condição O Palmeiras chega Na semifinal Do campeonato paulista Há muito que isso não acontecia É verdade César Sampaio Trabalha lá Com o Roberto Carlos Mete na frente Jean Carlos Joga lá dentro Para o César Sampaio Está sem marcação Puxou para cá Puxou para lá Chegou para tirar dali O Elias Depois o Edilson Fez a falta É que ele não teve tempo Para poder dar um toque Para o Zinho Que se apresentava na direita Essa era a jogada Por incrível que pareça Como é o futebol O César Sampaio Que teoricamente É o jogador de marcação É que perdeu os dois gols Da partida até agora Sabe por que? Por que, Riva? Porque a movimentação Do Palmeiras É muito grande Em termos de ataque Porque não são jogadores Que jogam fixo Então os movimentos E o jogador do Cunha Se for atrás dos jogadores Complica lá esses buracos Então o César Sampaio Já entrou duas vezes na cada uma É o homem que vem de trás Que tem essa liberdade Porque o Daniel É o homem que está marcando mais E está certo o time do Palmeiras E também está certo O César Sampaio E arriscar Porque ele pode arriscar Agora como o Jota falou Se ele pega Domina Sampaio Já toca a puzinha aqui Os rios ficavam na cara do gol E agora nesse lance aí Quando o Antônio Carlos tirou Ela já tinha saído ali Pela linha de fundo Por isso o escanteio Para o time do Corinthians Vai bater o Elias E olha Nós ultrapassamos As 70 mil pessoas Hoje aqui no Morumbi Fácil, viu Jota? Tranquilamente Adil Quero toque para o Elias Não perde tempo Joga lá dentro O goleirão saiu Antes dele Chegou o Moacir Subiu muito o Moacir A bola também subiu muito Tiro de meta para o Palmeiras Olha, o Moacir é um elemento surpresa Nessas bolas cruzadas Tanto do lado como do outro Agora o Sérgio saiu mal O tapa que ele deu na bola Foi parecido com uma bola Porque era a cabeça do Edinho Baiano Bandeirantes O canal do esporte Antártica Uma paixão nacional Como o futebol Aí o impedimento do Adil O bandeira pegou Errou Estava na mesma linha O Edinho Baiano E o Adil Miseravelmente E você acertou Porque o Riva Que está mais Mais na linha ainda Aqui de cima E você está embaixo O Riva concorda Plenamente com você Certo, tá Estou na mesma linha O Edinho Baiano Estava na mesma linha Não estava impedido o Adil O que o Palmeiras Pode reclamar Antes era uma falta Do Bobô Quando a bola sobrou Para o Tupan lançar Achei até que o João Palmeiras Compensou a falta Que ele não deu Olha o Henrique 0 a 0 Corinthians e Palmeiras Paulo Sérgio com o braço Está parado o jogo ali Nesta segunda-feira Tem bom sucesso E Botafogo Tassarrio ao vivo Na Faixa Nobre Direto de Moça Bonita Com Januário Gerson e Adson Coutinho E gozado Outro detalhe O Corinthians O Nelson Está fazendo marcação Homem a Homem Então a gente percebe O Ezequiel Atrás do Edilson O Seis O Elias Atrás do Edmundo Mas aí Se não fizer bem Marcar Esses homens Não dá espaço Porque um que Diva um adversário Abra um buraco Tem que tomar muito cuidado Nesse tipo de marcação Que o Corinthians Está tentando fazer 14 minutos Estupando em primeiro Ali para o Moacir Está aberto lá O Leandro Tem o Bobô na frente Ele faz a jogada Outra vez aqui Com o Moacir Vai meter um lançamento Agora para o Bobô Não vai chegar Ou vai? Não vai É tiro de meta Para o Palmeiras E um clássico Com todo esse brilho Com todas essas estrelas Mas que está Um pouquinho só esvaziado Porque aqui deveríamos ter E gostaríamos De ter em campo Hoje os dois artilheiros As principais do campeonato Né Otávio? Sem dúvida São 35 gols ausentes 19 por parte do Viola E 16 por parte do Ivaí Me parece que a recuperação Do Viola vai mais rápida No meio de semana Há uma possibilidade De ele jogar Ela é remota Mas existe Agora o Ivaí A situação é um pouco Mais complicada Tanto que o Palmeiras Seu presidente Esteve no Rio de Janeiro Ainda nesta semana Tentando a contratação De Nilson do Flamengo Que ainda não está descartada A possibilidade De ele vir defender o Palmeiras Não E outro detalhe A humildade desse jogador Neto Demonstrando Seu outro lado Também de estar Sabendo que não está De uma forma física ideal Está aí Está no banco Colaborando com o treinador Eu acho muito importante Esse detalhe também Saindo o Giancarlo 15 minutos de jogo Aqui no Morumbi Primeiro tempo 0 a 0 Corinthians e Palmeiras Essa bola sobrou Para o Adil O Bobo vai se metendo Na direita O Paulo Sérgio Pelo meio O Paulo Sérgio Na direita Recebe O Leandro Está aberto Lá pode ser para ele Está chegando na marcação Lá o Roberto Carlos Chegou para o desarme E vem agora O lateral palmeirense Está lá para fazer O arremesso Leandro Silva Da equipe do Corinthians 0 a 0 Está esperando Que alguém se defina Lá Chegou o Bobo Chegava com ele o Edinho Roberto Carlos ali Tirou de lá Mete na frente Para o Edmundo Foi empurrado Lá o zagueirão Marcelo Ele pegou Essa falta Do camisa 7 Do Palmeiras Abraça para o Leandro Vai subir a Dil Subiu Masinho tirou Fica com ela Daniel Tenta levar o Palmeiras Agora para o ataque Faz a jogada Aí com o Giancarlo Masinho está Sem marcação aqui Edilson se apresentou Na frente Marcado Ele mete bem Essa bola para o Giancarlo Chegou antes Do zagueiro Vai meter lá dentro Olha o desvio Ronaldo saiu Chegava também ali O Zinho é do goleiro Além da preocupação Do Ronaldo Com o Zinho Chegava Também com o Sol Estava na cara dele 0 a 0 No próximo dia 16 Você terá Aqui na Bandeirantes Cobertura total Do meeting Internacional De atletismo Direto do Ibirapuera Serguei Bubka Saída ao Ita Próximo São Caetano Olha o Edilson Entrando Silvio Melias Tirou bem Completou Tupan Paulo Sérgio E Edinho Foi falta do Edinho Paulo Sérgio Não perde Não Ele deu falta Do Paulo Sérgio Retocida do Corinthians Cresce agora Para cima Do João Paulo Araújo Eu acho que os dois Os dois fizeram falta Aqui tem que marcar Para algum lado Mas o Paulo Sérgio Vinha ali se protegendo Do possível empurrão Do Edinho Palmeiras Palmeiras Antônio Carlos Saindo por aqui Bobô Vai cercar Já ficou o Bobô Antônio Carlos Vai embora Ficou mais um Chegou o Bobô Por trás Chegava o Adil Ele pegou a falta Do Bobô E a cabeçada Do Antônio Carlos Vai para fora Vai sair vermelho Ali Houve o desentendimento Do Antônio Carlos Com o jogador do Corinthians Enquanto a gente Está revendo aqui E aí ele deu Uma cabeçada No Adil O Arthur não deu Vermelho Nem amarelo É nada Não deu nada Fez que fingiu Que não viu Primeiro erro Do João Paulo Araújo Grave O Carlos deu uma Cabeçada No jogador do Corinthians Agressão Olha a cobrança Do Zinho Olha a curva Passa do outro lado Lá pelo Marcelo E pelo César Sambaio Vamos ouvir O Roberto Guivelino Já chegamos a quase 19 minutos de jogo Tá bom o clássico Riva Tá, tá bom A preocupação do Corinthians Pelo menos É em termos de marcação Então o Tupanete Tem que marcar O Zequiel marca E agora quem arma Isso que é importante Está deixando o Moacir Para armar Moacir é um jogador Mais cadenciado Mais lento Tendo muito de chegar Então fica difícil Em termos de ataque Do Corinthians Agora os laterais Tendem a aparecer Então tem que aparecer E tudo bem Agora o Palmeiras Muito mais Em termos de tática Distribuição Do Palmeiras É muito mais ofensiva Os jogadores aparecem O César Sambaio Chega Sempre tem alguém Para chegar Para encostar No Jean Carlos Encostar no Edmundo Encostar no Edilson Então eu vejo Um time muito mais marcador Mas em termos ofensivos Até agora nada Está saindo com ela O goleiro Ronaldo No primeiro turno Deu o Palmeiras O Palmeiras ganhou Do Corinthians 2 a 1 Tirou o Antônio Carlos Chegou o Marcelo Jean Carlos com ele Ela sobrou pro Zinho Chegou na bola E bem o Elias Beleza Agora o bloqueio Do lateral corinthiano Primeiro turno Foi 2 a 0 2 a 0 Olha o toque do Leandro Com o Tupan O Corinthians naquela oportunidade Teve um jogador Em meio de campo Expulso o Embu Canalzinho César Sampaio Jean Carlos pediu É dele Ele tem do outro lado O Mazinho Se apresentando Tentou essa bola Pro Mazinho Chegou o Adil Protege bem o Adil Faz a jogada Com Elias 0 Corinthians 0 Palmeiras Adil e Mazinho Vai sobrar aqui No meio pro Tupan De primeira Pro Ezequiel Bobô Paulo Sérgio Ele tentou girar Rapidamente Tocou mal na bola É porque o Paulo Sérgio Tá tentando atrair O Carlos O Roberto Carlos A sua marcação Pra dar esse espaço Pro lateral Apoiar Porque o Zinho Não joga naquele setor Tudo bem Mas tem de ser mais rápido A jogada Pode ser É excelente Mas tem de ser jogada Rápido Daniel Edilson Jancaro no meio Tentava Exatamente o Edmundo Tá duro Tá difícil ali Bola metida pro Bobô Chegou o Antônio Carlos Limpa com o mito Pra cima do nove Do Corinthians E vai meter essa bola Posição legal agora Chega lá Ronaldo Zinho E atiro de meta Não houve nada não Não houve falta Não houve nada E a bola por último Ainda tocou no jogador Do Palmeiras João Paulo Tá dando escanteio Vamos ver o lance De novo aqui Veja que a bola Chega Pra dividir Entre o Ronaldo E o Zinho E ele tá confirmando Escanteio Mas a torcida Por inteira Bronqueia É mas impedimento Não estava também Não existia impedimento Do Zinho Ele pedia Última hipótese Na mesma linha João É não tinha impedimento Não Tá certo O nosso Vivelino E acertou também O Edmauro Garcia de Tófoli Ronaldo tá arrumando Lá dentro O Palmeiras Tem escanteio lá Pela esquerda Tá 0 a 0 Aqui no Morumbi Abraça lá Pro Edmundo O Antônio Carlos Tá lá dentro O Edinho Baiano também Todo mundo busca espaço ali No primeiro pau Tirou o Adil Ainda a bola é do Palmeiras Lá pela esquerda Do seu campo de ataque Nós chegamos a 22 minutos Deste primeiro tempo Vai fazer o arremesso lá Roberto Carlos Tupãezinho João Paulo pegou um empurrão Ali do jogador do Corinthians E é uma falta muito boa Pro Palmeiras agora O Corinthians vai ter que se arrumar E bem agora aí Na barreira O jogador da sopra O jogador da cobertura Vamos ver É nessa hora Tem que vir os homens de trás Altos Porque se depender Do Jean Carlos Os baixinhos Edilson Realmente tá certo Tem que vir todo mundo Lá de trás Aí pra frente E tá todo mundo lá Olha o Carlos Edinho Tá todo mundo lá dentro Olha o Ronaldo Saindo Tirou o goleirão O Ronaldo Fazinho Joga lá dentro Tava voltando Edinho O Baiano Tava impedindo Bem marcado o impedimento Na volta do zagueirão Do Palmeiras Ela traz Ela traz João Paulo faz questão Que a bola seja colocada Exatamente lá E tá correto Onde o jogador Estava na posição irregular E toda saída de bola Do Corinthians Pode jogar com o Leandro Tranquilamente É o jogador Que tá sempre livre De marcação Porque o Zinho Não joga naquele setor Só se agora ele for ficar Porque deu Até agora O Zinho se mexe Pelo campo todo Agora pegou a bola O jogador do Corinthians Primeira opção Tem que ser o Leandro Quarta-feira tem Libertadores da América É claro que você vai Acompanhar aqui na Bandeirantes A partir das oito e meia Da noite São Paulo e Cerro Portenho Semifinais da Libertadores Luciano, Juarez Eli, Tatá, Gilson Todo mundo aqui A partir das oito e meia Para todo o Brasil Menos São Paulo capital Olha lá o Ezequiel Bem marcado ali Pelo César Sampaio Tocou na frente Para o Paulo César O Roberto Carlos Estava ali com ele E ele pegou uma falta Do jogador do Corinthians Décimo a primeira falta Do Corinthians A décima sexta do jogo E nessa equipe do Cerro Portenho Tem um jogador Que era do Palmeiras Que é o Dita O lateral esquerdo Não é Jota? É Aliás está cheio de brasileiro O Balu que era do Cruzeiro E do Paraná Clube Joga lá O Alex do Internacional O Carpegiani é o técnico O Gilberto Tinha O preparador físico É isso aí E o Valdir Joaquim de Moraes Foi ver o jogo lá Entre Cerro e Olímpia E trouxe todas as informações Para o técnico Dozinho que o pé direito É só para fazer o apoio Para subir no ônibus O jogo É Jean-Carlo Vai arriscar Bateu o Ronaldo Agora com tranquilidade Dois chutes em menos de dez segundos Deixa eu falar aqui com o Nelsinho No banco do Corinthians Não dá para falar, Nelsinho? Tá bom Então o Nelsinho mudou, né? Porque ele falava até hoje Durante o jogo Agora acho que não está mais falando É um direito que ele assiste É porque está ruim para ele Está complicada essa defesa Corintiana Onde você é mais difícil Entrar por dentro Do miolo De área De saga De qualquer equipe E onde o Palmeiras Está encontrando dificuldade Facilidade, aliás Está entrando aí o seuzinho Está entrando o seu Edmundo Está o seu Edilson O César Sampaio Ficou duas vezes Na cara do Ronaldo Quase Enfim, por quê? A marcação está errada Esse problema de marcação Homem a homem Tem que saber Fazer muito bem Essa marcação Porque se não fizer Dê essa confusão Que está dando Olha o Corinthians Leandro Tem o Moacir atrás Chegou até ele Mas chegou na dividida Ali Aí veio a falta do Edinho Fez a falta O Edinho Baiano Pegou o João Paulo Araújo E que oportunidade Para o Corinthians Ali pertinho Da linha da Grandiara Pelo menos Há uns 10 passos Da linha da Grandiara E que falta faz o Neto O Neto está com a camisa 16 O banco do Corinthians Tem o Wilson Embu Ricardo Marcelinho E ele Neto Que falta faz o Neto Daí Apesar do Adil Também bater bem Enquanto a gente está Nesse quadro O Ronaldo E o Henrique Vieram aqui Rente a linha Falar com o Nelsinho Você viu Dada? Eu vi Vieram conversar com o Nelsinho Sem dúvida Pegar uma instrução Para acertar ali atrás Que a coisa está complicada Um goleiro Foi ao banco Para receber as instruções Do treinador Eu nunca vi Olha que oportunidade Para o Corinthians Paulo Sérgio e Adil Ali para a cobrança João Paulo está brigando Com a barreira do Palmeiras Ali Está 0 a 0 Aqui no Morumbi São 27 minutos Adil As mãos do goleiro Sérgio Isso acontece Só Jota O que acontece Que o Ronaldo Veu o jogo O goleiro Veu todo o jogo Panorama da sua defesa Movimentação Então ele realmente Foi cobrar Falar com o Nelsinho Sem dúvida O que ele está sentindo E se não acertar Esse tipo de marcação O Corinthians tem problema O Palmeiras pode chegar Faz seu gol Está impedido aqui O Giancarlo Trabalha outra vez O Ed Mauro Pedimento bem marcado Vandeilantes O canal do esporte Bic multibarba A maneira perfeita Higiênica E econômica De se fazer a barba Abraça para o Henrique Busca Bobô lá na frente Subiu o marzinho Bobô fez o desvio Antes disso O João Paulo Já tinha parado Para marcar uma falta Do Bobô E deixa eu vir rapidamente Aqui no banco do Palmeiras O Wanderlei Luxemburgo Para saber dele Se o time está jogando Do jeito que ele queria Está pegando toda hora Com a defesa do Corinthians Desprevenida Na rapidez Não é Wanderlei É eu tinha combinado Eu sabia O Tupanzinha Marcar o Zinho Individualmente E o outro Marcar o Edilson E eu abri o Zinho E o Edilson Para que abra espaço Para os jogadores Que se concentrar O César Sapaio Já teve duas Concentração muito boa ali E se ele domina bem Faz o gol E essa manifestação Toda da torcida do Corinthians É porque Tentando buscar espaço Lá na frente O Edilson E o Edilson Trombaram Enquanto o César Sapaio Tinha a bola Impressionante Olha como escala Bem lá pela direita O Paulo Sérgio Chegou na bola Para fazer o corte O Roberto Carlos Mas que pique Do jogador do Corinthians Agora o Paulo Sérgio E acabou se contundindo Sentiu Sentiu Foi disputar a corrida Ali com o Roberto Carlos O Roberto Esperou a hora certa De dar o bote Sentiu Não me parece coisa simples Não vai lá o Ciro Que é o massagista O médico do Corinthians Também Escanteio para o Corinthians O terceiro do jogo A favor do Corinthians Quando ele caiu Quando ele caiu A perna esquerda Ficou presa Vimos aqui No replay Quando o Roberto Chegou por baixo Tocou na bola Ele ficou com a perna Esquerda presa Está sentindo lá Realmente o jogador Do Corinthians O Paulo Sérgio 0 a 0 Desarmado ali O Tupã Peluzinho Arremesso Aparecendo a equipe Do Corinthians Nesta segunda-feira Tem a Taça Rio Na Faixa Nobre Ao vivo Bom sucesso E Botafogo Januário Gerson E Adson Coutinho Leandro Ezequiel Olha onde está o Elias O Bobô tenta sair Por trás das águas O Sérgio saiu Quando o Roberto Carlos Protegia Saindo do goleiro Em cima do Bobô E o Bobô Também sentiu ali Mas está tudo bem com ele O Corinthians com 10 Você está revendo o lance Mas o Bobô sentiu Exatamente no choque Com o goleiro E aí o setor aqui Do Mazinho Não vai apoiar muito Porque o Adil Marca muito bem Agora a jogada boa Do Palmeiras Sempre foi a jogada forte É com o Roberto Carlos Lá Ele e o Zinho O Zinho mais picos É que o Zinho Está flutuando muito Olha o Henrique saindo Elias 0 Corinthians 0 Palmeiras Henrique Moacir e Daniel Melhor para o Corintiano Tem o Leandro lá direita No meio O Bobô está muito marcado Ele vai embora E faz a abertura agora Vai chegar lá o Edinho Chegou o Leandro Tupã mete lá dentro Moacir faz o desvio Ele tentou o toque de cabeça Para o Bobô Foi muito à frente É do goleiro Você vê Jota Agora que a aproximação Do volante Moacir Do Tupãzinho Aí sim Tudo bem Vamos marcar na hora Que nós não tivermos a bola no pé Mas quando tem essa bola no pé Tem de jogar Porque senão não vai chegar nunca lá Voltou o Paulo Sérgio Escorregou ali o Elias Mas que hora de escorregar Olha o Jean Carlos Tentou deixar essa bola Para o Zinho Chega Elias Se recuperou no lance O lateral do Corinthians Saiu o Moacir Bom toque aqui para o Henrique Belo lançamento para o Henrique Bobô está no meio Paulo Sérgio também Mas está todo mundo marcado Ele chutou em cima Do César Sampaio Quinta-feira Bandeirantes vai mostrar Campeonato Paulista Ao vivo para você Direto de Araras Na Faixa Nobre Quinta-feira tem União e Palmeiras Adil com Elias Boacir Olha o Corinthians chegando Tentativa de tabela Do outro lado Para o Paulo Sérgio Chegou o Roberto Carlos Alguém teria que acompanhar Mas o Leandro Que estava voltando Para cobrir Não sei quem Por isso ficou com o Roberto Carlos O lateral do Corinthians Tinha que estar na jogada Lá na direita Edmundo Jean Carlos Tem o Edmundo no meio Elias E agora Vai ter que dar um bico na bola Aí sofreu a falta do Jean Carlos Foi salvo pelo empurrão Do Jean Carlos Segundo o João Paulo Araújo E para mim Ele perdeu as forças O Leandro Que está sendo muito exigido aqui Alguém tem que dar uma cobertura O Henrique Dá uma cobertura Para esse setor aqui Porque ele está sozinho Então ele se jogou E o juiz apitou a falta Trabalha por aqui Ezequiel 0 a 0 Corinthians e Palmeiras Você acompanhando aqui Na Bandeirantes Quarta-feira tem São Paulo e Serro Portenho Libertadores da América Ao vivo Sebe-finais Luciano Juarez Eli Tatá Gilson Ao vivo A partir das oito e meia da noite Nesta quarta-feira Ô Jota Eu estou impressionado Com a pressão Que o Palmeiras faz Na marcação Quando alguém do Corinthians Domina a bola Agora o Ezequiel Dominou aqui E tinha um três Na marcação dele Até que ele Ele se sentiu estrangulado No termo figurativo E a bola saiu E hoje também Um outro detalhe importante Interessante É que nos bancos Nós temos dois treinadores Que já decidiram o título É o título de 90 O Nelsinho Era o treinador Do Novo Horizontino E o Vandeirantes Luxemburgo Era o treinador Do Bragantino E o Luxemburgo Levou vantagem Que ganhou aquele campeonato Olha o Palmeiras Perigosíssima Para o goleirão Para o goleirão Ronaldo Porque o sol Está na cara Do goleiro Enquanto você Está revendo Aí Foi falta Assim Essa é para o Zinho Não é Tata É o Zinho De perna esquerda Não vejo ali Muito ângulo Para ele bater direto Não É capaz dele Levantar essa bola Ele tem oito gols Do campeonato Vamos ver Que atitude Vai tomar o Zinho Essa é para o Zinho Porque está do lado De cá Se fosse do outro lado E com o Neto Em campo Claro que seria Para o Neto O Edimundo Também está por ali Você observa Está 0 a 0 Zinho bateu Olha a curva Do outro lado Chegava o César Sampaio Mas ele pegou uma falta Chegou empurrando Lá o capitão do Palmeiras E depois o César Sampaio Até acabou se chocando Com a trave ali É Na verdade não foi o César Sampaio O César Sampaio pulou E na hora dele se chocar Com a trave No meio Entre ele e a trave Estava o Paulo Sérgio Que foi prensado Então foi feito um sanduíche A parte de fora do sanduíche Era a trave E a de dentro Era o César Sampaio E no meio Tio Paulo Sérgio Está caído lá Você está vendo Sendo atendido Junto com o Sampaio É E deu para ver Exatamente isso Que você dizia Aqui no replay Um sanduíche Ali Com a trave O Paulo Sérgio E o César Sampaio E se não é o Paulo Sérgio O César Sampaio Enfia essa cabeça E ia fazer o gol Porque a bola já tinha passado Pelo goleiro Estamos vendo aqui de novo Fez falta realmente O César Sampaio Subiu né No Paulo Sérgio Fez o apoio ali E a falta foi marcada Bandeirantes O canal do esporte Entre caixa e banco Ganha mais Quem fica com os dois Nossa caixa Nosso banco São 35 minutos Mais uma paralisação Do jogo Para o atendimento Está voltando O César Sampaio Também voltando O Paulo Sérgio Aquela água milagrosa Já operou ali Saindo por aqui Elias O Palmeiras é o líder Do campeonato O Corinthians Vinha para esta Partida Como quarto Colocado A seis pontos Do líder Olha o Tupan Bobô Escapou bem Por baixo Edinho João Paulo Araújo Está dando só escanteio Tiro de meta Tiro de meta Bobô sai sorrindo Ironicamente O Riva achou Que foi pênalti Não, não Está certo o juiz Não foi nada Foi na bola Eu achei Que foi pênalti O Riva acha Que não Tata definiu Aí embaixo Tata Jota Se você Tirou sua conclusão Através do replay Eu sou obrigado A acompanhá-la Eu fiquei com a impressão De uma jogada Faltosa Mas nessa fração De segunda Olha o Bobô Tomou cartão Amarelo E é o terceiro Dele Não joga A próxima partida Do Corinthians Contra o Juventus Mas o Riva Fez uma colocação Interessante O jogador Buscava a bola E a regra Fala exatamente Nisso Na intenção De se buscar a bola E não o adversário Então por aí Talvez a interpretação Do João Paulo Araújo Por isso A jogada foi normal Na interpretação Do árbitro E do Riva Eu não vou discutir Com o Rivelino não Você vai Tata? De jeito nenhum Ele falou que não foi Não Sou louco Olha o Corinthians Com o Adil Vai pra cima do Mazinho Chegou também Aliuzinho Escapou bem Tupan Leandro tá aberto Ele vai pelo meio mesmo Marcou impedimento O bandeira lá Elias estava adiantado Camisa meia dúzia Do Corinthians E veja que quando O Corinthians chega Por exemplo Nessa jogada Não tinha o pé Do lado direito O Corinthians tava manco Daquele lado E tinha os seis Marcadores do Palmeiras Pra três jogadores Do Corinthians Trinta e sete minutos Neste primeiro tempo De um domingo Ensolarado Aqui em São Paulo Bonito de um grande clássico Tá zero a zero Por cima do Corinthians Tá pedindo o Neto Viva, perdão É, porque sempre vai ter Muito mais jogadores Do Palmeiras Do Corinthians Porque a maneira Como o Nelsinho Armou o seu time Muito mais Defensivo Muito mais marcador Do que ofensivo Entendeu? Então toda hora Você pode reparar Tem muito mais jogadores Do Palmeiras Marcando Do que atacantes Porque ninguém chega Tá muito limitado A preocupação maior É marcar somente isso Você viu de passagem Ali o Neto Com uma toalha na cabeça No banco do Corinthians Deza Sampaio 28ª rodada Do Campeonato Paulista Que vai classificar Seis deste grupo A Dois do grupo B E aí os oito Vão à briga O Palmeiras vai Com o Edmundo Tem o Roberto Carlos Na esquerda No meio ali Ele tentava o Zinho Ficou pedindo uma falta E o João Paulo deu Mas ele deu a falta Do Tupan aqui? Não Deu lá do Marcelo mesmo Mais uma falta boa Para o Palmeiras Um grande público Aqui no Borubi Você está vendo aí Torcida do Corinthians A torcida do Palmeiras A moçada veio mesmo Vamos ver quem é Que o Palmeiras define Para essa cobrança O Zinho está lá perto O Roberto ajeitou E o Edmundo também Enquanto o Ronaldo Está arrumando a barreira Você está vendo aí Nessa distância Boa para o Roberto Carlos Você viu que ele tomou Realmente a maior distância É ele que vai bater? Não O Zinho preferiu jogar lá dentro Subiu o Giancarlo Subiu o Edinho O Baiano O Edilson foi lá Do outro lado Giro de meta Tranquilidade Para a reposição do Ronaldo E olha Jota Você vê essa jogada Bem ensaiada É ensaiada Porque Tá tá Jogaram em cima do Elias Que é o homem mais baixo Da defesa do Coen E quem vê os Atrás dele O Edinho Baiano Que é alto Você vê que ele Cabeceou com tranquilidade Bem ensaiada Jogada do Palmeiras Nesta segunda-feira Tem bom sucesso E Botafogo A Taça Rio Ao vivo Na faixa nobre Direto de Moça Bonita Januário Gerson E Edson Coutinho Está impedido aí Na volta O Edmundo O Edmundo O Edmundo Garcia de Toffoli Não errou Um impedimento Até agora no jogo Não é à toa Que ele é a bandeira Da FIFA É verdade Brilhante Olha o Henrique Ao longo da história Alguns se especializaram Nesse trabalho De bandeirar E o Edmundo É um deles E ele não pode apitar jogo Sabia disso Quando você chega A condição de Lines Você só pode bandeirar Você não pode apitar A categoria inferior Nada Os outros bandeiras Banderam na principal E vão treinando Arbitragem Nas outras categorias O Lines Mas não pode Quase 40 minutos De jogo Primeiro tempo Aqui no Marumbi 0 a 0 Elias Apresenta-se aí O Ezequiel Bem na frente Ali o Moacir Saiu bem da marcação Mas ele pegou Uma falta do Antônio Carlos Quarto da partida Enquanto isso A essa altura do jogo O placar eletrônico Apontava uma zebra Na rodada O Juventus Estava ganhando Do Guarani E aí o Guarani Empatou Juventus Já está rebaixado Está lá o Leandro Paulo Sérgio Vem Leandro Meteu Lá dentro Antônio Carlos Chegou para tirar Quando chegava também O Bobô Leandro Zinho acompanha E aí o Corinthians Ganha esse escanteio Está crescendo A torcida do Corinthians Agora aqui no Marumbi Com esse escanteio Lá pela direita Tentando empurrar o time E isso ela faz Com muita experiência E com muita propriedade Olha o Guarani Para cobrar Esse escanteio 0 a 0 O Guarani subiu Quem tocou na bola Foi o César Sampaio Aí o agressor do Corinthians Com o Henrique Está querendo a bola Ali o Edmundo Mas está errado A bola é do Corinthians O Henrique pelo jeito Vai jogar lá dentro Essa bola Buscar exatamente o Moacir Sampaio com ele Subiu ali o Zinho Não pegou nada Tenta sair o Giancarlo Edmundo com ela Puxou bonito Para cima do Henrique Ali Mas depois complicou Tudo para o Palmeiras Moacir Henrique Olha onde está O zagueirão do Corinthians Meteu uma curva Jogou lá dentro No desvio A bola subiu Mas como apareceu Bem ali o Paulo Sérgio Em cima da linha Da primeira área É uma bobeira do Edmundo Quis fazer graça Aqui em cima do Henrique Tocar a bola No meio das canetas E amou o contra-ataque Contra a sua equipe Aliás o Edmundo Que vai indo bem Desde que o Vanderlei Luxemburgo chegou Ele não recebeu Sequer uma advertência Antes da chegada Do Vanderlei Ele recebeu Só no Campeonato Paulista Sete amarelos E um vermelho Bandeirantes O canal do esporte Nosso banco Mas pode me chamar De nossa caixa Ou vice-versa Nossa caixa Nosso banco E aí agora vem cartão Para o Roberto Vem cartão Porque ele pegou Realmente o Paulo Sérgio A bola já estava Muito à frente Quando o jogador do Palmeiras Pegou por baixo Camisa sete do Corinthians Décima falta Do primeiro tempo Vigésima quinta Do primeiro tempo Décima do Palmeiras Cartão amarelo Para o Roberto Carlos Coisa linda Essa torcida As duas Com esse paninho Branco do Corinthians E verde do Palmeiras É coisa de louco E tem gente Que ainda fala Que o futebol acabou E você vê O Corinthians Melhorou Melhorou por quê A movimentação Não perdendo bola Tocando Aproximação Do Tupanzinho Do Moacir Um pouco mais à frente Melhorou o Corinthians Olha a oportunidade Para o time do Corinthians Nesse finalzinho De primeiro tempo 43 levantou Olha o toque Gol Marcelo 43 do primeiro tempo Teve calma Tranquilidade Sem marcação Cabeceou para o chão A bola foi indefensável Para o goleiro do Palmeiras O Corinthians faz um a zero Do Morumbi Olha Você descreveu Com perfeição Falha do Antônio Carlos Que tinha até esse minuto Uma atuação Irrepreensível Estava perfeito O maior jogador Da zaga do Palmeiras Só que ele ficou olhando Ele não saiu Um centímetro do chão E aí o Marcelo Apareceu Para fazer o seu Terceiro gol Do campeonato O gol número 53 Que é o ataque Mais positivo Do Paulistão Um gol De final De primeiro tempo Que é muito Importante E a galera Agora foi a uma loucura Porque o Palmeiras É o líder E outro detalhe Estou felicíssimo De ver o gol Principalmente esse Rafael Marcelo Que está dando a volta Por cima Passou um período Muito ruim Tem problemas familiares E está aí o Marcelo Voltando Se reencontrando Com o seu futebol Parabéns E o Corírio Está aí Vinha melhorando Palmeiras dando Essa oportunidade Fez o seu gol E a coisa muda Agora de figura Quem tem que correr atrás Muito mais Vai ser o Palmeiras E agora Como faz falta O seu Ivaíra É o homem lá De definição O homem de conclusão E o Palmeiras não tem Tem movimentação Espetacular Perfeito Movimentação Mas o homem Para concluir lá dentro Até agora não tem O gol foi marcado A 43 Já estamos chegando A 45 Neste primeiro tempo No Morumbi Corinthians 1 a 0 Jagueirão Marcelo Meteu lá dentro Fez o gol Só no Carlos E Bobô Tudo isso valendo Com a Círia ali E o Daniel Aconteceu bonito César Sampaio Vai embora Tem o Roberto Na esquerda Mete na frente Vamos ver se ele chega Chegou Bom levantamento Ninguém do Palmeiras Do outro lado Sai com ela Leandro Vamos ver quanto Vai acrescentar Agora o senhor João Paulo Araújo O Palmeiras Dos primeiros 10, 15 minutos Tinha tudo Teve tudo Tudo Para fazer um ou dois Um ou dois Você vê agora E o Corinthians Está lutando para quê Para virar com a zero Que é muito importante É como o Tata falou Porra Era para tomar Dois ou três Não tomou Fez um a zero Está no lucro Falta contra o Corinthians Aí E o Ronaldo Já não tem mais O sol Para atrapalhar Veja a torcida Aí a torcida Gaviões Todo mundo Sem camisa O uniforme Ao natural Da torcida Corintena Dos Gaviões Todo mundo Sem camisa Olha a falta Para o Palmeiras Aí Comemora muito A torcida Do Corinthians Nesse finalzinho De primeiro tempo Aqui É o Roberto Carlos Essa bola Foi lá Para a torcida Do Corinthians Foi lá Para a torcida Surfiel Para a nação Força Jovem Subiu muito A bola do Roberto Vai terminar O primeiro tempo No Morumbi Um para o Corinthians Zero para o Palmeiras E agora Pintou aquela Bandeira Monstro Da torcida Gaviões Da Piel Que vai passeando Olha Você está vendo Ali em cima Que espetáculo Bonito E aí O João Paulo Araújo Encerra o primeiro tempo O Corinthians Vira na frente 1 a 0 Gol de Marcelo Vamos ao gramado Vamos com você Otávio Vamos Vamos ouvir o Marcelo Que vai saindo Do gramado Ele foi o autor Do gol de cabeça Gol que decretou O placar de 1 a 0 Nesse primeiro tempo Ele subiu Nas costas Do Antônio Carlos Aproveitando e fazendo Seu terceiro gol É eu estava no meio da área E eu vi que estava Muito congestionado Procurei para trás E estava livre E a bola acabou vindo lá E eu fiz o gol Aí palavras de Marcelo Autor do gol Dessa vitória parcial Do Corinthians Por 1 a 0 Até agora Muito bem Está aí o trabalho Do Otávio Só um tempinho E a gente volta Para o segundo tempo Do grande clássico Corinthians 1, Palmeiras 0 Segundo tempo Aqui no Morumbi O Corinthians vai ganhando Do Palmeiras Por 1 a 0 Gol de Marcelo Marcado a 43 minutos Vamos ver com o Tatar Se alguém mudou Alguma coisa Para o segundo tempo Otávio Nada Nada mudou Vai apitar João Paulo Araújo Está começando O segundo tempo Aqui no Morumbi 1 para o Corinthians 0 para o Palmeiras Palmeiras líder Com 40 O Corinthians Quarto colocado Com 34 Olha o Corinthians A sua primeira ação De ataque Ali pela esquerda Com o Elias Em cima do Daniel Jean-Carlo Tem o Edmundo Aqui no meio O Edilson Vai se colocando Chegou o Ezequiel O Bandeira já Marcava o impedimento João Paulo Mandou seguir Agora ele pegou Essa falta Em cima do Zinho Primeira falta Do jogo No segundo tempo E o Marcelo Vai se desculpar Lá com o jogador Do Palmeiras Está marcada a falta Ele tem que atender O Bandeira O Corinthians Fez 16 faltas No primeiro tempo Os Palmeiras 10 Num total de 26 O Palmeiras acertou Dois chutes No gol do Corinthians Os Corinthians acertou Dois no gol do Palmeiras E o Palmeiras 4 No gol do Corinthians E o ladrão do jogo Do primeiro tempo Foi o Elias Lateral esquerdo Está aí a caráter Mais a caráter ainda Para o Roberto Carlos Por isso a preocupação Do Ronaldo Você viu No detalhe Arrumando a sua barreira Vai mexer mais um pouco Enquanto o Mazinho Está ali Ali você tem o César Sampaio E o Daniel A frente da barreira Comecinho de segundo tempo Mazinho e Roberto Carlos Olha lá Para fora Foi o Zinho Que bateu Elemento surpresa E ela passou Muito perto Otávio E com que velocidade Chegou essa bola No gol do Ronaldo Um negócio Impressionante Com que velocidade Olha Para você ter uma ideia Os jogadores estão Batendo falta tão bem E pênaltis também Essa infelizmente Não foi no gol Para a torcida do Palmeiras E no último treinamento Do Palmeiras O Zinho e o Edmundo Treinaram até anoitecer Pênaltis falta E você vê Essa batida No canto do Ronaldo O Ronaldo pensou Que fosse meter Por cima da barreira E se vai no gol Não dava tempo Para o Ronaldo voltar não Está começando O segundo tempo E está acontecendo O que a gente já esperava O Palmeiras indo Tomando a iniciativa do jogo Porque está perdendo É E vai ser Essa aí Vai buscar Correr atrás Do prejuízo Mas Às vezes Interessante Você tem um jogador Menos técnico Que é o caso Do Maurílio É o jogador Mais de picar Mais de picar Mais presença Tem uma presença Mais dentro da área Às vezes é importante Você ter esse jogador Porque hoje O Palmeiras sente falta Desse jogador O homem que fica Marcando a presença Mais dentro da área Às vezes você pode tirar Um Jean Carlos Um Edmundo Um Edilson Vem lá Escolhe um dos três Que não tiver melhor Para botar esse jogador Porque é muito importante Para o Palmeiras Olha o toque do Riva Para o treinador Do Palmeiras O Vanderlei Luxemburgo Maurílio seria útil Para esse jogo Que nós estamos vendo aqui Aí a cobrança Para o César Sampaio Edinho Dois minutos e quarenta Do segundo tempo Você acompanhando Aqui na Bandeirantes Corinthians um Palmeiras zero João Paulo Parou para marcar Falta ali João Paulo Hoje está confundindo O segundo tempo Está irritando Errou Errou Porque tocou na bola Bobo Aperta na bola Ali o Roberto Você vai ver de novo O lance aí Tocou na bola Bobo Exatamente Na bola Não houve falta não Edmundo Lá no meio Para o Daniel Abertura Para o Antônio Carlos Que está chegando Palmeiras Todo à frente Edilson Vai para cima Do Ezequiel Descolou Um bom ângulo Podia fazer o cruzamento Faz uma jogada Com o Marzinho Antônio Carlos Meteu ali no meio Chega para tirar Dali o Elias Uma bola Que ficou na zona De perigo Ali Otávio Que tabela rápida Do Palmeiras Trabalho de pé em pé Até o Antônio Carlos Achar o buraco O Elias Se sentiu Desesperado E para o lado Que estava virado O meu irmão Enfiou o pé O Zinho Vai para a cobrança E os dois zagueiros Do Palmeiras Estão na grande área E agora Se por isso Dá esse espaço Todo para o Palmeiras Aí Todo mundo aqui Aí vai Fica fácil Ele saiu daí Subiu para tirar O Bobo Marzinho Vai tocar Do outro lado O Bandeira Marcava no meio O impedimento Do Jean Carlos O Edinho não estava Não O Edinho não estava Não O Jean Carlos É que estava É que o Bandeira Está olhando a linha Pintou alguém de verde Entre um e o goleiro Ele levanta E aí estava o Jean Carlos Interessante O Corinthians Já tem uma experiência No primeiro tempo Quando deu esse espaço Para o Palmeiras O Palmeiras quase fez Dois ou três Não fez Quando começou E saiu um pouco mais Criar mais coragem Foi lá E conseguiu O teu gol Descanteio Não importa Mas conseguiu Porque criou a situação Agora vira o jogo Está todo mundo Recuadando esse espaço Enorme no time Do Palmeiras jogar O que vai acontecer Vai lá para cima Lógico Agora tem de saber Se defender Quando tem Não tem a posse da bola Agora Quando tem a posse da bola Vamos jogar Vamos para frente Vamos para cima do Palmeiras Subiu para tirar Dali o Marcelo Meteu para fora Ele que fez o gol Do jogo Até agora Está 1 a 0 Para o Corinthians Quarta-feira Tem Libertadores da América Luciano Duvalli Transmite ao vivo Para você De todo o Brasil A partir das oito e meia Da noite São Paulo e Serro Portenho Menos São Paulo capital Tira Henrique Tupã Paulo Sérgio De Roberto Carlos Ele marcou uma falta Do Paulo Sérgio Deslocando ali O lateral do Palmeiras O gol do Corinthians Foi marcado a 43 minutos Do primeiro tempo Temos 5 do segundo Henrique fez bem A antecipação Volta do Daniel Mas a vantagem é Corintiana aqui Com o Paulo Sérgio Vem para a cobertura O Antônio Carlos Parou bem Parou bonito ali Taca no meio Para o Daniel Chegou Tupã Jean-Carlo Olha o Zinho Palmeiras vai tocando César Sampaio Esperou a chegada Da bola Roubou Adil Completou o Ezequiel Só que o Ezequiel Não deu bola Para ninguém Deu Pro Edinho Aí o torcedor do Corinthians Não gostou Zinho 1 a 0 O Corinthians Edmundo Daniel Jean-Carlo Ali pelo meio Está tudo congestionado Está difícil por ali Está muito difícil Claro Aumenta ele joga Para a lateral Agora também Para o Bobô Ficar fazendo esse papel É preferir você ter O Neto em campo Está certo que o Neto Não corre Mas ele reclama Que o Neto se mete Mas o Bobô Também não está fazendo nada Beleza ali Tabela Para o Mazinho Meteu muito na frente A tabela foi perfeita Com o Zinho Aí ela correu um pouco Correu um pouco No último toque do Mazinho É só tiro de meta Para o Corinthians Tem outro detalhe O Neto preocupa É uma falta Um escanteio Sempre são jogadas perigosas E hoje Uma partida Começa a truncar Da Jota Do jeito que está sendo O Neto é muito importante Vem aí o meeting internacional De atletismo Dia 16 No Ibirapuera Cobertura total Da Rede Bandeirantes Com as grandes feras Do atletismo mundial Errou de novo O João Palaro Foi mão do César Sampaio Aqui na lateral Tatata de olho nele Estou Ele está aqui na minha frente Leandro São 7 minutos No segundo tempo Levantou para o Adil Chegou também o Mazinho Essa vai sobrar Para o Edmundo O Edilson está lá Pela direita E é para ele Essa bola Bem tocada Edmundo e Jean-Carlo Fechando Vamos ver o Edilson Como é que ele define E Ezequiel Fez a falta Não restava outra coisa Ao Ezequiel E não resta outra Ao João Paulo Araújo Se não mostrar o cartão Está perfeito Cartão amarelo Para o Ezequiel Que também não tinha Outra opção Se ele não faz a falta O menino Edilson Ia para dentro do gol Sexta falta do Corinthians Só no segundo tempo Contra nenhuma do Palmeiras Neste segundo tempo Quase uma falta por minuto Vai bater o Mazinho É porque o Palmeiras Joga somente No campo do Corinthians O Corinthians não existe Em termos ofensivos Está coado aí Dentro do seu campo O Palmeiras está buscando O gol de empate Aqui no Morubi Está 1 a 0 Para o Corinthians Mazinho e Zinho Lá para a cobrança Mazinho joga lá dentro O Paulo Sérgio tirou Vai chegar o Zinho Chegou antes do Adil A revista do Palmeiras Está lá o Mazinho Jogou lá dentro Para o Antônio Carlos Ficou para o César Sampaio Vai Moacir Tirou o Marcelo A sobra do Roberto Carlos Chegou mal Muito mal E ela vai sair Em arremesso Lateral ali Isso aí já o Roberto Pode acreditar No seu potencial No seu chute Realmente ele bate forte Mas calma Isso aí domina a bola E tem várias opções Falta dele agora Roberto Carlos Do Paulo Sérgio Nesta segunda-feira Tem bom sucesso Em Botafogo Taça Rio Ao vivo Na faixa nobre Direto de Moça Bonita Januário Gerson Adson Para você Nesta segunda-feira Amarelo agora Para o Paulo Sérgio É cartão maior Para o Paulo Sérgio Fica a critério Do juiz Ele empurrou a bola Para cobrar E a bola ainda Estava rolando Observamos o critério Do árbitro Vamos ver se o critério É usado Durante todo o segundo tempo Combrança do Marcelo Lá para o Tupan Sampaio tirou 1 a 0 Corinthians Uma vitória aqui Do Corinthians Hoje Classifica Ele Corinthians A próxima fase Da Tau Ainda vai faltar Alguma coisa Praticamente classifica Né Jota Vai a 36 Olha a sobra Do Tupan aí Vai aparecer Moacir Chegou Edinho Dominou mal Paulo Sérgio Edinho E o Zinho Está saindo com ela E aí o arrebessa Do Palmeiras A Tata fazendo as contas Ali Corinthians 1 a 0 Volta lá O Zinho da Corintena Está bronqueada Com o seu João Paulo Araújo A qualquer marcação Ele recebe Uma homenagem É com dois pontos O Corinthians Vai a 36 Com 15 vitórias Depois dos seus outros Concorrentes aos 36 pontos Quem tem mais Tem 13 É o Guarani Mas ia ficar 5 pontos Atrás O Corinthians está classificado Com esse resultado Independente do lugar Pode até ficar em sexto E o ponto de bonificação Continua aí voando Pra quem pegar Por enquanto é do Palmeiras Está impedido aí o Jean Carlos Acertou a bandeira Bem adiantado É, e o ponto de bonificação Continua valendo Palmeiras com 42 pontos Que é a vitória Que é a vitória desse jogo Certamente chegaria O ponto de bonificação Ninguém pega mais Mas com 40 ainda dá Com 40 ainda dá Mas depende dos outros resultados É isso aí E o Roberto Carlos Acertou lá o Edinho Aí a torcida da Corintena Foi ao delírio Já passamos da marca De 10 minutos Quase 11 Já aqui Segundo tempo O Corinthians continua Ganhando o jogo 1 a 0 Saiu 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 O Bandeira pegou ali E um detalhe Você vê que o Tupanzinho mudou Em termos de marcação Não está correndo mais Atrás do Zinho Agora quem pega mais É o Leandro Porque o Zinho está jogando Mais no seu setor E o Tupan Vai em cima Do César Sampaio E aí sim O Tupan Pode se aproximar Pode encostar um pouco Mais no Bobô Pode encostar um pouco Mais no Paulo Sérgio Olha aí Leandro e Edmundo Se desentendendo Mas o Edmundo Que começou Claro O Edmundo Eu estava dizendo aqui No começo do videotape Irrepreensível Agora o João Paulo Araújo Negócio inexplicável Jogaram para dar cartão amarelo Para os dois Ele finge que não olha Eu não consigo entender Joga por Deus Ele deu cartão amarelo Para o Paulo Sérgio Agora há pouco aqui Que o cara bateu A falta com a bola andando E agora não merecia Cartão amarelo Leandro e Edmundo Não consigo entender Essa bola veio para o Neto Ali no banco A cabeça para o Leandro Está 1 a 0 Para o Corinthians Você ligado aqui Na Bandeira Acompanhando este grande clássico Do futebol brasileiro Abraça para o Roberto Carlos Antônio Carlos Está com ela Edinho Quarta-feira tem São Paulo E Serro Portenho É jogo para mais de 100 mil Torcedores É claro Torcedor do São Paulo Vem São Paulo está na semifinais Da Libertadores A moderante transmite Para todo o Brasil A partir das 8 e meia da noite Com o Luciano Duval Olha o Sérgio Deu se apresentar Para o Sérgio Sampaio Que vai embora Vai ligando o Palmeiras Vamos ver como é que ele define Toca na frente A mais para o zagueiro É Henrique E tira dali Lateral Palmeiras O Giancarlo tem o Edmundo Recebeu Foi para cima do Henrique João Paulo Araújo Pegou a falta do Henrique Em cima do Edmundo O Ronaldo reclama muito lá Saiu ali para ir falar com o juiz Essa é uma falta que O juiz naturalmente dá né O avante vai cortar E vai para cima do zagueiro E a obstrução Porque o zagueiro fica parado Sem visar a bola Só esperando bloquear o jogador Pintou o replay ali Você viu É E o Vanderlei Chegou que está orientando Zinho para cruzar essa bola Ronaldo está arrumando a barreira Você está observando ali Três, quatro jogadores Agora com a chegada do Tupan É o Edmundo que bate Ouve o desvio Era para bater Não era para cruzar não Olha o zinho agora Edmundo Vamos ver o que ele pode aprontar Agora para cima do Henrique Tranquilidade para o Ronaldo Ele ficou sem espaço ali né Para fazer mais do que fez Quer dizer, jogar para a pequena área Livrando-se até da bola Ele quis fazer uma mágica ali né Jota Quis passar o pé mais ou menos Em cima da bola Depois de tentar cruzar Mas perdeu totalmente o apoio Bandeirantes O canal do esporte Guaraná Antártica Este é o sabor Lateral Palmeiras 1 a 0 O Corinthians Marcelo marcou no primeiro tempo A 43 O Corinthians com essa vitória Consegue uma vaga Entre os seis O Palmeiras já está classificado Mas o Palmeiras está de olho No ponto de bonificação Zinho saiu bem do Leandro Mete na frente para o Daniel Henrique chegou Daniel meteu Edilson Ela ficou mais para o Ronaldo Boa jogada do Daniel Na perna direita agora Mas se o Edilson acerta a cabeça na bola Ele fazia o gol de empate Olha o Corinthians Bobô O goleiro do Palmeiras não mexeu na bola ainda No segundo tempo Já são 15 Tupã Pode ser agora Olha o Bobô Vai meter para trás Edilson Tocou no zagueiro Gol Do Corinthians Bobô 15 minutos No segundo tempo O Corinthians não descia para o ataque O Corinthians não chegava De repente aos 15 minutos A bola desvia no zagueiro E o Corinthians faz 2 a 0 No Morumbi, Otávio Olha o Vivelino vinha dizendo Desde o começo desse segundo tempo Que era só o Palmeiras no ataque E é lógico Era o que a gente estava assistindo E só através de um lance de sorte É que o Corinthians ia fazer o gol E foi uma sorte do tamanho do Morumbi O Bobô errou o primeiro cruzamento E o segundo ia cair ali na cabeça das águas em alguém Só que bateu nas costas do Edinho Bateu no corpo do zagueiro do Palmeiras E matou o goleiro Sérgio Coitado Ele ficou vendido Ele não podia fazer nada Ele ainda tentou voltar para correr Mas foi de uma infelicidade gigantesca A defesa do Palmeiras E de uma sorte, eu repito Do tamanho da Bahia toda O Bobô estava coberto por todos os santos da Bahia Gol 54 do Corinthians Terceiro do Bobô no campeonato É um ataque mais positivo E faz 2 a 0, Jota E tem outro detalhe, né Jota? Apesar que o Bobô foi certo, hein? A primeira bola, se ele acerta Ele ia meter e deixar o Paulo Sérgio na cara do gol O Edinho cortou E na outra ele tentava meter do outro lado o Adil E bateu no... É como o Datá falou Bateu no corpo do Edinho Baiano E enganou o goleiro Sérgio 2 a 0 Não faz com merecer realmente Porque o Palmeiras, nesse segundo tempo, é muito mais time Agora que foda o Palmeiras, o homem lá dentro Alguém lá dentro Porque o Palmeiras pode fazer gol como? Ou nessa jogada de fundo Cruzamento baixo Ou então numa bola parada com os homens da defesa vêm pro ataque E olha, daqui a pouco vai alguém lá pra dentro, viu? Ele vai tirar exatamente o Daniel Que tem a camisa número 8 E vai colocar o Maurílio Vai jogar na frente, Maurílio? É, vamos procurar o gol, né? Acho que fazer a determinação e vontade lá na frente Que a gente consegue o empate Falou o Maurílio aqui Que tem a camisa número 16 Ele tira um volante de marcação O Luxemburgo Justamente pra tentar ganhar o jogo com o Maurílio 16 E ele tá coberto de razão Tem que fazer, tem que mexer alguma coisa Apesar que ele tá mexendo no setor meio de campo Apesar que ele pode recuar um pouco o Jean Carlos Pode dizer, agora o Corinthians pode se aproveitar nesse sentido Vai ter sempre um meio de campo mais forte que o time do Palmeiras Deixa eu ver aqui o Vanderlei Luxemburgo Vanderlei, Maurílio tirando o volante Pra tentar mudar o resultado, né? É, 2x0 Não tem necessidade de ter dois jogadores mais de marcação Até porque eles não vão vir mais, né? Eles tiveram dois lanches no primeiro tempo, outro agora Eles com a sorte, monstro No primeiro tempo também uma bola parada e agora saiu Futebol é isso O Luxemburgo tá sem voz, hein? Tá, tá gritando uma barbaridade aqui com a sua zaga, né? Eu chamava a atenção um pouquinho antes do golo E que o goleiro, o Sérgio do Palmeiras Não tinha tocado na bola e não tocou ainda Porque ele tomou o segundo gol e ainda não conseguiu tocar na bola Impressionante E agora o Nelsinho sai do banco, olha lá E se você for analisar, na partida toda Acho que ele pegou umas duas ou três bolas só, Jorge É aí que tá Me faz lembrar um velho tempo, Santos e Corinthians Que a gente jogava 90 minutos O Santos dava 3, 4, ataque Era 4x0 pro Santos É isso aí 18 minutos no segundo tempo Leandro vai meter lá dentro O goleiro tá saindo Não segurou, é dele E não tinha sido nada, não, hein? Foi nada, não Agora a pouca torcida do Corinthians fazia aquele sinal característico pra torcida do Palmeiras Pra ela ir embora Pra deixar o Morumbi que o jogo acabou Manda seguir o João Paulo Até porque não houve nada não É impedida A marcar de impedimento do Adil Agora, Jota Agora, marcação perfeita Esse bandeirinho é perfeito até agora, hein? Agora, se o Palmeiras não se cuidar E começar todo mundo também querer decidir ir pra frente Você vê o buraco que agora está tomada de bola Ficou praticamente 4 jogadores contra 3 do Palmeiras Que eles foram espertos, saíram Agora, se o Corinthians Os atacantes Se aperceberem Temos Pra não ficar impedido Olha que o Palmeiras aqui Pode tomar uma goleada, hein? Tá lá o Ronaldo No levantamento do Roberto Carlos Agora 19 minutos Tá tudo bem com o Ronaldo 2 para o Corinthians 2 a 0 para o Palmeiras Perdão, Jota O Roberto Carlos é uma coisa impressionante, não? Condição física que tem esse moço O Leandro e o Paulo Sérgio arrancaram na cobertura dele Pois ele ganhou e ainda chegou no fundo E cruzou perfeito, hein? É um monstro, né? É um monstro Bobô César Sampaio Bobô insiste Tupã lá com ela Paulo Sérgio Tá comemorando a torcida do Corinthians 2 a 0 para o Corinthians Em cima do líder aqui no Morumbi Boacir Tupã Bobô De primeira pro Adil Devolveu pro Bobô A jogada é boa O goleirão saiu e ele vai bater Bateu pra fora Subiu muito a bola do Bobô Seria o terceiro do Corinthians Grande jogada com o Adil agora do Bobô Você tá revendo aí, ó Faltou muito pouco, né? Pro Corinthians fazer o terceiro E olha, o Adil foi pra uma jogada muito perigosa O Jota, que coisa linda A arrecadação do jogo Eu adoro errar quando é desse jeito 8.506.810.000 cruzeiros 89.326 pagantes 1.031 que não pagaram Total de 90.357 pessoas Quer dizer o seguinte De quarta pra domingo Tivemos aqui só 200.000 pessoas pra ver o futebol Que beleza, hein? E quarta-feira tem mais Se Deus quiser Quarta-feira tem mais Tem São Paulo e Cerro Portenha Jogo pra 100.000 torcedores também aqui no Morumbi O futebol brasileiro tá vivendo realmente um grande momento E desde o ano passado, né? Ou de dois anos pra cá Olha, Edmundo, linda jogada Vai meter lá dentro essa bola pro Maurílio Tirou o Marcelo 90.000 torcedores aqui no Morumbi Trabalha o Palmeiras Jean-Carlo Mazinho Levantou pro Zinho O bandeira pegou o impedimento do Maurílio João Paulo tá parando lá Não, mandou seguir porque a bola é do Corinthians Saindo bem ali o Ezequiel Foi até agarrado, mas levou vantagem Moacir Além dos dois a 0 Vamos ver essa jogada do Moacir O que ele aprontou por ali Foi qualquer coisa decepcional Pra trás Pro Tupan Tentava o toque de primeira pro Bobo Mas era pra ele o lance Ele tentou assistir o Bobo Era dele a jogada Vai voltar o Adil, hein? Desarmado por trás na bola Não houve falta não Tá certo o João Paulo Araújo Vai embora o Corinthians O Rivas chamava atenção Agora há pouco o Corinthians pode Tirar proveito e fazer mais, hein? No desespero do Palmeiras E tentar diminuir Tá um desespero total No time do Palmeiras Ninguém se entende mais E o Corinthians tá se aproveitando Sempre tem um jogador pra tocar Tão tocando Tá certo o Corinthians, olha aí E tá chegando Olha o Paulo Sérgio Falta Pegou a falta ali do César Sampaio Em cima do Paulo Sérgio Claro que ganha muita moral O time do Corinthians Depois do segundo gol E agora tá partido, né? Pra tentar definir o jogo de vez Olha a falta aí Cartão amarelo pro César Sampaio, né? O juiz não apontou pra ninguém Mas eu acho que tava na direção do César É o terceiro cartão do César Sampaio Ele não joga contra o União de Araras No meio de semana Vai bater o Adil É ele quem tá perto da bola Tá se definindo ali o time do Corinthians O Adil foi lá conversar Tá até uma discussãozinha ali Pra ver quem é que bate O Adil quer bater O Tupan também Vamos ver essa cobrança Tá 2 a 0 Subiu muito 23 do segundo tempo Pandeirantes O canal do esporte Bique multibarda A maneira perfeita, higiênica e econômica de se fazer a mão É uma festa só aqui no Morumbi pra torcida corintiana Não para de cantar, de gritar, de pular O Corinthians tá ganhando 2 a 0 Tá devolvendo aqueles 2 a 0 do primeiro turno, né? Quando o Palmeiras ganhou Belo toque do Adilson, mas pra ninguém Saindo por ali, Elias Foi pego lá o Elias, hein? Pelo Jean Carlos O Corinthians tem pela frente o Juventus e o Mogi Agora até o final dessa fase, né, Tatá? É, aí acabou, né? O Juventus no meio de semana não sabe se quarta ou quinta A princípio tava marcado quarta E o Mogi sábado Por isso o jogo contra o Juventus deve ser quarta O Palmeiras tem o União E depois no final de semana tem mais um jogo que eu já te confio com o Alé já Outro 15 É, exatamente E aí termina o 15 aqui em casa O Palmeiras já tá classificado Olha aí agora Perderam a bola Aí, que vai dar Aí o Leandro na hora de meter essa bola pra dentro pegou mal Porque quando o Palmeiras ataca, ataca todo mundo, Jota Tudo bem, vamos atacar? É, tem que atacar Mas com tranquilidade Perdeu a bola, agora tem que correr atrás do prejuízo Não, fica todo mundo lá na frente E fica na defesa do Palmeiras sempre com um a menos Olha o Edmundo Fez certo agora o Edmundo Ele não podia tocar pro Maurinho que tava impedido Aí ele foi na individual Aí veio a falta E olha a bronca do Luxemburgo aí, ó É, o Luxemburgo tá dizendo o seguinte Pro time chegar Que ninguém tá mais chegando É isso que ele tá pedindo Ele vai sair do jogo sem conseguir falar uma palavra Tá totalmente, completamente afúnico o técnico do Palmeiras Antônio Carlos tentou de primeira essa bola pro Edilson Eu quero fazer uma pergunta pro Viverino Ele vai responder daqui a pouco Por que que o Edilson não tá jogando hoje? Dois jogadores realmente do time do Palmeiras não vêm jogando bem Hoje, vêm se apresentando bem pra mim É o Jean Carlos que eu gosto muito de jogador Não apareceu também muito no jogo E o Edilson também não apareceu Não sei, pode ser movimentação, maneiro de jogar Taticamente ficou fora do time aí Olha o Edmundo fez uma fila ali Chegou na bola pra tirar e bem E agora o lateral Elias do Corinthians Você vê, Jota, nessa jogada Não tinha um apoio, um jogador do Palmeiras Pra apoiar o Edmundo nesse sentido Ele foi, foi, procurou alguém E não encontra, né? Fica difícil Que falta faz o Viverino É, e o Tata já disse Vai demorar pro Evair voltar Zinho Belo toque pro Edmundo Palmeiras chegando, buscando diminuir Tá 2 a 0 pro Corinthians Jean Carlos Ele e o Elias Tá confirmando Escanteio lá o bandeira O Paulo César Marques Que é o bandeira do lado de lá Segundo escanteio desse segundo tempo E o segundo a favor do Palmeiras O Corinthians não teve nenhum O Evair ainda demora um pouco Sim, pelo menos mais uns 15 dias A abraça do Zinho A marca de 26 minutos desse segundo tempo Levantou bonito Subiu pra tirar Henrique Fazinho Tá todo mundo daí pra frente Ó, claro A exceção do goleiro do Palmeiras Edinho Escapou do primeiro Chutou em cima do Leandro Palmeiras tem escanteio Agora aqui do lado esquerdo E olha, eu queria lembrar Que até esse jogo O bandeira do Xemburgo Permanece invicto Até o final da partida, né Depois do final da partida É outra coisa Mas ele vinha pro clássico invicto Sem perder nenhuma com o Palmeiras É verdade A abraça do Maurílio Bem fechado Bem fechado Nas mãos do Ronaldo Que faz um cineminha ali Tá certo, Ronaldo É, só que houve uma falha Gritante da zaga do Corinthians Que se o Edinho Baiano Acerta a cabeça Ia fazer o gol, hein O jogo já tá parado Que o Paulo Sérgio tava impedido Quarta-feira tem São Paulo E Serro Portenho Você vai acompanhar Aqui na Bandeirantes É claro A partir das oito e meia da noite Cobertura total Completa da Bandeirantes Com toda a emoção Pra você Na Libertadores da América São Paulo é Brasil Quarta-feira Aí o Edinho Essa bola é pro Marzinho Será que chega? Chegou Leandro Lateral pro Corinthians lá O torcedor do Palmeiras Ainda pode ter alguma esperança Riva São vinte e sete minutos Do segundo tempo Dá pra ter alguma esperança Ainda ou não? Dá Porque tem jogadores Que tem equilíbrio O Edmundo pra pegar uma bola Librar dois, três Fazer o gol Edilson, mesma coisa Jancalo, mesma coisa Agora Mas tá difícil Porque o Corinthians Agora se acertou Acertou em campo E se tiver tranquilidade E tocar a bola com rapidez E procurar o contra-ataque Você tem um ponto de apoio Que você é pra mim Pelo lado aqui esquerdo do Palmeiras Com o Paulo Zézio Que é muito rápido O Quinta pode ter mais facilidade De chegar no gol do Palmeiras Falou Roberto Guivelino Desarmado o Zinho Giancarlo Comela Estamos no segundo tempo Vinte e oito minutos Você ligado aqui na bandeirante Se acompanhando O grande clássico Corinthians Dois, Palmeiras zero Tirou Leandro Aí o Antônio Carlos Matou Bonito Aí acabou se complicando Na saída E até atingiu ali o Adil É, e o juiz já O juiz já apontou pro Adil Porque ele tá querendo Descontar aquela cabeçada Do primeiro tempo Chutou o Antônio Carlos Na passagem O Antônio Carlos Ia indo embora O levantamento do Roberto Carlos Sai e fica com ela Ronaldo Liga rápido Faz ligação direta lá Com o Bobô Edinho Vai ter que dividir agora Aí foi pego pelo Paulo Sérgio Edinho vai reclamar O Apto marcou a falta Noventa mil trezentos e cinquenta e sete Torcedores aqui no Morumbi Entre pagantes e não pagantes Pro grande clássico Fazinho Edmundo Henrique e Edmundo Podia ter feito a jogada Com o Giancarlo na direita Ele prefere na individual Mete aqui no meio Pro Zinho O Antônio Carlos Tá chegando Ele abriu pro Roberto Carlos Vinha disposto a bater E aí na afobação Na precipitação Tocou na bola com o pé de apoio Antônio Carlos Um prato cheio Pra torcida do Corinthians Esse lance do Roberto Claro E agora o Ezequiel Mandou pra fora Marcelo a quarenta e três Bobô Com o auxílio do Edinho A quinze minutos Tá dois a zero Pro Corinthians Aí o Antônio Carlos Que veio buscar a bola Pro Roberto Carlos Tá com ela o Antônio Carlos O Palmeiras Vai chegando Giancarlo Feito na frente pro Antônio Carlos O Bandeira deu Tá parado o jogo O Bandeira já marcava impedimento Eu acho que nem do Antônio Carlos Ele pegava o Maurílio lá no meio Um pouco adiantado O Antônio Carlos abandonou Abandonou a zagueira Foi embora em Riva É, já esqueceram aqui Temos tático O time do Palmeiras não existe mais Cada um que pega a bola também Quer resolver Fica muito difícil Toca, vamos tocar Vamos tentar na tranquilidade Porque aí facilita as coisas Ainda muito mais para o Corinthians Com o abraço do Ronaldo Subiu o Bobô Subiu o César Sampaio Antônio Carlos Paulo Sérgio Bobô Olha o Corinthians outra vez Bobô Meteu a frente Invadiu Não foi nada não Masinho vai tirar dali Quando o Bobô viu Que a bola correu um pouco De mais Ele falou Deixa eu cair aqui pra ver Foi puloso, né O Paulo Sérgio tava aberto Do lado direito Isso que eu ia falar Tá perfeito Passamento lá pro Edilson Tá sumidíssimo no jogo o Edilson Vai agora pra cima do Elias Se enrolou com a bola ali Você viu Elias bloqueia bem Fecha bem Tapa a bola do Camisa 10 Do Palmeiras e aplaudido Você vê Jota Que nós comentamos Tava lá Tava o jogador atrás O Zinho livre Pra ele tocar Procurar seu espaço Não Foi tentar uma jogada Que não havia necessidade Toca essa bola Mas do Palmeiras Cada um que pega a bola Quer resolver sozinho Olha o Edmondo Agora ele tentou tocar Essa bola pro Edilson Mas a bola tinha que ir Pro pé do Edilson Mas não à frente Não havia Tempo suficiente Pra ele chegar 31 O Corinthians tá ganhando O jogo 2 a 0 Mas somando mais Dois pontos Importantíssimos Do time do Corinthians Luxemburgo Olhando pro relógio ali A taxa disso O Corinthians vai a 36 pontos Vai ficar ao lado do Santos Com 36 Aí olha mesmo Pro time do Palmeiras Tem futebol pra você Nesta segunda-feira Na faixa nobre do esporte Tem a Taça Rio Bom sucesso E o Botafogo Januário Gerson E Adson Ao vivo Antônio Carlos Giancarlo Aí pra frente Tá difícil Porque todo mundo Tá muito marcado Tocou a frente Pro Edmundo Muito a frente É lateral E essa é uma das virtudes Também do time do Corinthians Né Riva A marcação Realmente o Corinthians Não tá dando espaço Nenhum pro time do Palmeiras Melhorou muito Quando abandonou A marcação Homem a homem Certo jogador Somente o Zinho Tá tirando Uma marcação do Leandro Que caiu no seu setor Mas depois que deixou Abandonou um pouco Então posicionou melhor Seus homens De defesa Em termos de marcação Do ataque do Palmeiras Que complicava Em termos de movimentação Somente isso Torcedores do Palmeiras Já tão indo embora Tô olhando aqui A minha esquerda Tem muita gente Já deixando aqui O Morumbi Entendendo que já acabou O jogo Maurílio Giancarlo Meteu pro Edilson Tentou com o peito É dele ainda Vamos ver o Edilson Elias Edilson Elias Edilson É só tiro de meta Tava na cara Que o Edilson Ia tentar ali Cavar o pênalti Cartão amarelo Pra ele Cartão amarelo Pro Edilson Quarto cartão do jogo Ó Tamo vendo aqui No replay Não houve nada E olha Hoje se tá o Viola No campo aí Jogando desse jeito Com a velocidade Com a maneira Que ele tem de pegar A bola e ir pra cima Ou se o Corinthians Tem um jogador Pra ter um contra-ataque Veloz Olha que o Palmeiras Podia se complicar Muito mais ainda O Corinthians Vai indo pro sexto jogo Invicto Não perde Desde aqueles dois a um Conturbados Contra o Bragantino Bandeirantes O canal do esporte Nossa caixa Nosso banco A certeza De um banco completo Com a garantia De uma caixa nossa Tomou bem essa bola Moacir E mete na frente Aqui pro Paulo Sérgio Mas é mais pro zagueirão Cadinho não pode pensar Em recuar não Vai ter que tirar dali Toca a bola No Paulo Sérgio O HBC do Palmeiras Quinta-feira Bandeirantes Vai mostrar ao vivo Palmeiras e União São João Direto de Araras Na faixa nobre do esporte Quinta-feira Quarta-feira tem São Paulo E Cerro Portenho Libertadores Ao vivo Zinho Chama pro jogo lá O Mazinho Edilson Elias chega Mazinho com ela César Sampaio Giancarlo Vai abrir aqui Pro Roberto Carlos Essa bola Marcação do Leandro Aí do Roberto Suspendeu bonito Tirou o Henrique Tentou a sobra Edilson César Sampaio Olha o Palmeiras apertando Abertura pro Mazinho Mete na frente O bandeira de impedimento Do Edilson Além do passe Num ter sido bom Ainda o Edilson Tava em impedimento O que você vê O Ronaldo Olha, perdão Riva Eu não sei se o Ronaldo Ensaiou O Maceira Ou ele realmente Sentiu a perna direita Na hora de correr Porque depois ele saiu mancando Não aconteceu nada O Ronaldo é manhoso Pra chutar Mas o que eu digo É assim Toca, toca, toca A bola vai Cruza Mas não tem um jogador Infelizmente o Palmeiras Tem a necessidade De contratar Ou recuperar logo E vai Pra ter esse jogador Lá dentro A presença do jogador Dentro da área Porque senão No final de campeonato Você perde o jogador Igual o Vair Não tem outro jogador Pra substituir Fica muito difícil O Jota O Ronaldo machucou Tá fazendo sinal Pro banco Fazendo aquele sinal Como se tivesse rompido O músculo Naquela corrida Não é firula não Cartão pro Henrique Agora O João Paulo chama Vai dar pro Henrique Cartão amarelo Cartão pra ele Por enquanto No banco do Corinthians Nenhuma movimentação No aquecimento do goleiro É, o Wilson vai fazendo Um aquecimento bem de leve Ali que não dá pra você ver Daí de cima E olha essa saída do Corinthians Aí o Bobo vai pedir Essa bola pro Adil Vamos ver o Bobo Vamos ver o Adil O Corinthians tá buscando O terceiro Antônio Carlos Faz o terceiro O Corinthians Mata o Palmeiras Aqui no Barubi 36 minutos Do segundo tempo 3 Para o Corinthians 0 para o Palmeiras Mata o Palmeiras Corinthians 3 a 0 Otávio Olha Eu vou dar crédito Pro Paulo Sérgio Sem dúvida Porque ele é o autor do gol Agora temos que Nós temos que tirar o chapéu Pra essa jogada do Adil Ele veio carregando a bola Veio, veio Veio, veio Veio Esperando definir a jogada Pra ver o que ia acontecer Ele percebeu Que o Antônio Carlos Tava virado Com o corpo do lado errado O Antônio Carlos Tem que correr Com o corpo virado Pra dentro do seu gol Não pra fora Quando ele percebeu isso Ele cortou a bola E imediatamente Meteu o calcanhar Quebrou Quebrou a jogada Aí veio pro Paulo Sérgio Tava com o gol Praticamente vazio Gol 55 Do Corinthians Gol terceiro Quarto Do Paulo Sérgio Quando vai alterar O Corinthians Sai Henrique Que tomou o cartão amarelo O Paulo Sérgio Só teve o trabalho De tocar Uma belíssima jogada Muito e com rapidez Olha ele de novo aí Edinho e Paulo Sérgio Vai indo embora De cabeça baixa Torcida do Palmeiras Tá deixando o Morumbi Comemora a torcida corinthiana 3 a 0 Para o Corinthians E aí vai sair E aí vai sair o Adil Também É vai sair o Adil Vai entrar o Marcelinho Com a camisa número 15 E ele queria começar o jogo No lugar do Tupanzinho Né O Nelsinho acabou Optando pelo Tupan E saiu também o Amarelinho Lá na comemoração Do gol do Corinthians Que evidentemente Não foi pro Paulo Sérgio Né Tata Porque ele já tinha recebido E aí seria o Vermelho Sem dúvida Deve ser pro Bobô Vamos confirmar já já Pra quem foi Deve ter sido pro Bobô 3 a 0 pro Corinthians Marcelo Bobô E Paulo Sérgio Uma grande jornada Do Corinthians aqui Principalmente depois Que virou com 1 a 0 Do primeiro tempo Porque não tava jogando bem Olha o Adil Olha o Adil aqui Falando da jogada Só jogada Foi uma pintura Em Adil Eu acho que o mais importante Foi a puxada do Bobô Ele fez com que Eu pudesse ir pra cima Do Antônio Carlos E facilitar Se ainda sofrer Perno de na jogada Mas graças a Deus Não conseguimos o terceiro gol Porque tem um calcanhar É a única opção Que eu tinha Não dava a me chutar Eu tive que deixar Pro Bobô Que vim de trás dele Humildemente Socou o Paulo Sérgio Falou Adil Que sai dando risada Que feliz da vida O número 11 Do Corinthians Entrou o Marcelinho Com a camisa número 15 Eu repito Tá certo Jota Depois no finalzinho Dez minutos finais O Corinthians Se encontrou Jogou bom futebol Fez 1 a 0 Aí virou o jogo O Palmeiras Era muito mais time Merecia até o empate Não fez gol Aí facilitou Tomou seu segundo gol Depois do segundo gol E sim Aí o Corinthians Tomou conta do espetáculo Fez o terceiro Como pode fazer o quarto Jota o representante Não tem a marcação Dos cartões aqui Eu sinceramente Só pode ter sido Pro Bobô né É Ou pro Adil né Ou pro Adil Sei lá Vamos ver Outra opção Não pro Bobô Não pode ser Que ele já tinha Cartão amarelo Só pode ser pro Adil então É o Bobô já tinha Já tinha O nosso O Edival Aqui tá me cutucando Também Que ele já tinha tomado É Eu tô marcando aqui Tem a bolinha Em volta do número 9 Só pode ter sido Pro Adil então É Ou pro Paulo Cerco Que não tinha tomado Ou tinha 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 Aos 9 minutos Do segundo tempo Então só pode ter sido O Adil Roberto Carlos Zinho 3 para o Corinthians 0 para o Palmeiras Enfiou bem essa bola Pro Giancarlo Bateu cruzado Pra fora E outro detalhe hein Jota O Palmeiras pode ficar hoje Acho que mais 90 180 Vai ser difícil fazer o gol Pela maneira como O Wandelier Mostra o time E a desmotivação Que agora Abateu no time do Palmeiras Vai ser muito difícil Até o Palmeiras Fazer o seu gol de honra Acredito eu 40 minutos Vamos pros últimos Cinco da partida Grande vitória do Corinthians 90 mil torcedores do Morumbi Acompanhando esta vitória Do Corinthians Sobre o Palmeiras Por 3 a 0 Mas o Palmeiras Continua líder ainda Do campeonato E o Riva pode até Falar com mais propriedade O Bobô parece que Achou seu espaço Não é Riva Não O Bobô apareceu Depois que fez O segundo gol Não só ele Mas como o time Todo o Corinthians Vamos ser justos Porque até lá então O Bobô não Não aparecia Até eu falei Para o Bobô Jogada mesmo Que vem jogando Eu prefiro Estar o Neto Naquela posição Mas depois sim Aí as coisas Facilitaram Para o seu lado Realmente se trata De um grande jogador Pode estar encontrando Seu espaço Tomara que encontre Edmundo Zinho lá dentro Tupazinho da marcação Boa abertura Aqui para o Roberto Carlos O Palmeiras está buscando Pelo menos O chamado Gol de honra E o Palmeiras Tem tomado Esse jogo Uma lição Aprender A ter mais humildade Seus jogadores Jogar mais em conjunto Não Um querer aparecer Mais do que o outro Porque isso aí Só vai prejudicar O seu time Olha a cobrança Descanteio De Maurílio Tirou lá dentro O Moacir Bandeirantes O canal Do esporte Caixa ou banco Ganha mais Quem fica com os dois Nossa caixa Nosso banco 42 O Corinthians vai conseguindo A sua vaga Entre os seis Olha a festa Da torcida corintiana Aqui no Morumbi O ponto de bonificação Ainda está voando O Palmeiras está muito próximo dele Mas ainda não é dele E uma vitória Desse naipe Um clube que precisa Ter um final De classificação Jota Eu acho que Para o Corinthians É importantíssimo Eu acho que Essa vitória Veio para o Nelson Então para trabalhar Para conseguir agora Seus pontos Realmente A moral Vai dar moral É o líder Quem não quer Está ganhando o Palmeiras Não é de ninguém Nem outro timinho Não é do Palmeiras O líder do campeonato O time que tinha perdido Até agora Menos partidas Quatro derrotas Só continua sendo Menos derrotado Com essa quinta derrota E o Corinthians Vai chegando A sua décima quinta Vitória no campeonato Na moral realmente O Palmeiras ainda Tenta lá pela direita É o Antônio Carlos Que está lá Chegou por baixo O Tupan O Antônio Carlos Chegou chutando tudo ali O que tivesse pela frente Para só aqui do Tupan Era a bola E o amarelo Para ele ali É cartão amarelo Para o Antônio Carlos O time do Palmeiras Eu repito Pendurado Só estava o César Sampaio Vamos ver de novo O lance aqui O Tupan chegou por baixo E o Antônio Carlos Chutou tudo ali Mais um pouco Ele pegava ali O pau da bandeira 43 3 para o Corinthians 0 para o Palmeiras Marcelo Bobô E Paulo Sérgio Marcaram Veja que imagem Bonita aí pra você Da torcida Corintiana Pedido Pedimento do Bobô Portanto o Corinthians Pega no meio de semana O Juventus Pega no sábado O Bogi O Palmeiras vai a Araras Na quinta-feira E domingo Pega o 15 De Piracicaba Aqui na capital 44 Masinho tentou Uma enfiada de bola ali Grande lance do Tupan Sobrou ali Um cotovelo do Masinho Eu achei pé alto Do Masinho na jogada Roberto Carlos Leandro na marcação Suspendeu Tirou com o Acir Caiu de mau jeito ali Olha o Palmeiras Com o Giancarlo Chega pra tirar O Elias Essa foi de bico Sapai e Paulo Sérgio Toque de mão Do Leandro Vai terminar o jogo No Morumbi Maurílio Essa bola Foi ali Pro canto direito Baixo do Ronaldo Que chegou a tempo Ainda a escanteio E vai sair cartão lá Enquanto você tá vendo O lance aí É pro Ronaldo É cartão pro Ronaldo Não joga a próxima partida Do Corinthians Contra o Juventus Vai jogar o Wilson Terceiro cartão do Ronaldo Cobração do Giancarlo César Sampaio chegou Veio de trás O Zinho Não tem espaço pra bater Roberto Carlos Giancarlo e Roberto Carlos Tava ali no meio do caminho O Paulo Sérgio Já passamos dos 45 Já estamos nos acréscimos Edmundo Por baixo Marcelo É tiro de meta Tá confirmando O João Paulo Araújo E gostei de ver o Marcelo Hein Outro Vou dar outro Uma nota boa Vão Marcelo Uma bela recuperação Voltando a apresentar Seu futebol Fazendo até gol Jorge Isso que é muito importante Gostei de ver Marcelo Parabéns Pela volta por cima Que você tá dando Olha a reposição Do time do Corinthians 3 a 0 pro Corinthians Paulo Sérgio Lá no meio Chegou por baixo Roberto Carlos Num lance de risco Mas na bola Giancarlo Tá acrescentando João Paulo Araújo O árbitro 46 Edinho Totalmente batido O time do Palmeiras Apita João Paulo Araújo Fechado clássico Aqui no Morumbi Grande vitória Do Corinthians Sobre o líder Do campeonato 3 a 0 Todos osledos Entrevary Será um experiências Obrigado.